Rá, Rai, Rai, Rai Rá, Rai, Rai, Rai Rá, Rai, Rai, Rai Londe se pês? Aí, eu fico aqui te olhando Não tenho paz Beijou alguém chorando Tarde demais Não sabe o que é amor Não, 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 fique aqui porque eu te amo E assim eu vou sofrer muito mais se você ficar comigo, comigo, fique amor Não, 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 fique aqui porque eu te amo E assim eu vou sofrer muito mais se você ficar comigo, comigo, fique amor Só você não vê, não sofrer você, te gosto demais, é, sozinho Isso é forró feitíssimo, irmão, é a magia do forró Aí, eu vim aqui te olhando, não tenho paz Não, 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 não Dona, fica aqui, porque eu te amo E assim eu vou sofrer, muito mais sem você Fica comigo, comigo, e que é bom Só você, Dona, eu gosto de você Te gosto demais, oh, sozinho Mediço Não, não vai embora, não Ha, 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 ha Ha, ha, ha Lourdes e Bias Eu te vejo, eu te sinto Em meus braços Você é minha, é só minha E meus sonhos, meus amados Eu te quero Você sabe, não há por que negar Esse amor Te amar Não é pecado E é por isso Que te amo E há dias Que eu te espero Quando vai vir Para mim Para mim Meu coração está À espera de você Amor Perto, meu amor Eu te vejo, eu te vejo, eu te sinto Eu te vejo, eu te vejo, eu te vejo, eu te vejo, eu te vejo... A esperança é a espera de você, amor Em meus sonhos, nós amamos 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 Preste atenção, meu irmão, é provavelmente isso O Vivo do Segundo Cine Tchau! Será que você já me esqueceu? Será que o culpado fui eu? Será que não tem mais jeito? Que eu vou ter que te arrancar do meu peito Por amor A gente deixa o coração se arriscar E fica à beira de um aviso Sozinha Sem saber como voltar Por amor Já fiz de tudo pra não arroar você Eu desisti da minha vida Dos meus sonhos Só queria te enxergar Mas será que tanto amor Não pode evitar Que você fosse embora Deixando a solidão Entrar por essa porta Pra me fazer chorar Será que você já me esqueceu? Será que a culpada fui eu? Será que não tem mais jeito? E eu vou ter que te arrancar do meu peito Esse é forró Perdiço, meu irmão E Paulinho Macedo É a magia do forró Inventando corações Aumenta o som do paredão, meu irmão Mas será que tanto amor Não pode evitar Que você fosse embora Deixando a solidão Entrar por essa porta Pra me fazer chorar Será que você já me esqueceu? Será que a culpada fui eu? Será que não tem mais jeito? E eu vou ter que te arrancar do meu peito Será que você já me esqueceu? Será que o culpado fui eu? Será que não tem mais jeito? E eu vou ter que te arrancar do meu peito Será? Minha vida sem você Não tem sentido com Tocar no meu peito Minha vida sem você É forró, perdiço Vem na sua moçada LONDE SEBIAS Não é o loop Esse amor Não suporta essa dor Diz pra mim E aí Que não é o loop Se eu te fiz cheirar Sem querer magoar Te fiz sofrer Não me deixe assim Não me deixe assim Só você que eu amei A esse amor me preguei Só você É tudo pra mim Perdiço Eu não tenho valor É tudo que eu vive Com você Foi um bom motivo Só agora eu posso ver Quero ouvir vocês Minha vida sem você Já não tem sentido com Volta, vem me traz, rapaz Não Vem na vida sem você Já não tem sentido com Não tenho medo, minha vida Minha vida sem você Alô, baia Tu abraça, irmão Eu quero ouvir Esse amor Não suporta essa dor Diz pra mim Que não é ruim Se eu te fiz chorar Sem querer magoar Te fiz sofrer Não me deixe assim Olá, moçada Eu não tenho valor A tudo que eu vive Com você Foi um bom motivo Só agora eu posso ver E aí vocês Minha vida Já não tem sentido com Volta, vem me traz, rapaz Minha vida sem você Já não tem sentido com Volta, vem me traz, rapaz Minha vida sem você É, porra, vem me traz, rapaz 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 Desse amor Nada, nada, nada Sem você Eu me sinto como você dono Perfeito e total abandono Sem saber nem pra onde correr É, porra, vem me traz, rapaz Tenho medo Não me deixe nessa solidão Tenho medo Sem parar com a marchinha do forró LONDE SEBIAS Eu te sinto ligado na rua Faz uma semana Minha vida jogada na lama E o que vou disso tudo é você É, por uma saída, uma luz que ilumine meus passos Estou com o peito cortado em pedaços Fica impossível tentar te esquecer Os olhos derramam momentos de águas passadas Ai, meu amor, enche a cara Embreadado de amor Quando amanhece outra vez Estou jogado na lua Sem um posto, sem moral, sem conduta Um vagabundo carente de amor Sem você O meu céu não tem estrela em lua Seu falta me leva à loucura O medo do acontecer Sem você Eu sinto como você é dono Perfeito ao abandono Sem saber nem pra onde correr Tenho medo Tenho medo Não me deixe nessa solidão Tenho medo Se fora se apaixonar com a marchinha do forró Os olhos derramam momentos de águas passadas Ai, meu amor, enche a cara Embreadado de amor Quando amanhece outra vez Estou jogado na lua Sem um posto, sem moral, sem conduta Um vagabundo carente de amor Sem você O meu céu não tem estrela em lua Sua falta me leva à loucura Tenho medo do amor Tenho medo do amor Tenho medo do amor Sem você Eu me sinto como você é dono E vem de total abandono Sem saber de onde correr Tenho medo Tenho medo Não me deixe nessa sorrida Tenho medo Tenho medo Tenho medo Não me deixe nessa sorrida Tenho medo Sai Me deixe em paz Corre pros braços Do teu verdadeiro amor Ela merece tudo Que eu não pude ter Me deixa aqui Chupando o dedo Load Cedias Vai Acaba logo o nosso flerte De uma vez Passa de conta Que não tem outra saída Pega agora duas na balança E pro lado dela Deixa o coração perder Diga Que nunca existiu paixão Minha Joga em meus sonhos Pera em chão Bagunça toda minha vida Passa na cara Que eu não presto Amor Amor Que nada Tenho favor a solidão Solidão O povo do meu coração Mesmo com bola dividida Vou até o fim da partida Não desisto de você Meu grande amor A magia do forró A magia do forró E pro lado dela E pro lado dela Deixa o coração Pera em chão 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 Tenho favor a solidão Tenho favor a solidão Não ligar Pro povo do meu coração Mesmo com bola dividida Vou até o fim da partida Não desisto de você Meu grande amor Meu grande amor Meu grande amor Não é amor para mim, não Você estava mentindo Diga logo que não me amou E não gostou de mim Ausente amor por mim Load CDs Quais as armas que comprar Pra fazer seus encantos Vem amar seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente Feito Me fere e me risca de amor Me foge e alimenta Não sabe que já me conquistou Agora sou sopleno Me fere e me risca de amor Me foge e alimenta Não sabe que já me conquistou Agora sou sopleno Você Não é amor para mim, não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Quando eu sou de mim Não sente amor por mim Quais as armas que comprar Pra fazer seus encantos Vem amar seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente Me fere e me risca de amor Me foge e alimenta Não sabe que já me conquistou Agora sou sopleno Agora sou sopleno Agora sou sopleno Me fere e me risca de amor Me fere e me risca de amor Me foge e alimenta Não sabe que já me conquistou Já me conquistou Agora sou sopleno Amo você Você me conquistou Você me conquistou De jeito Destruiu meu coração Falou que o nosso amor Falou que o nosso amor Era chuva de paixão Você me usou demais Enganou e fez sofrer Agora mesmo a lua Sabia entender você Meu coração Meu coração Meu coração Localteado De amor Nosso corpo Nem aceita Te perder E o meu corpo Transpirando De prazer Te deseja Mais e mais Não consegue Te esquecer Amo você Mas não posso Levar minha vida Do seu jeito Quero você Não precisa Me tirar de vez Dentro do peito Amo você Eu preciso Ter o seu amor De qualquer jeito Amo você Mas não posso Levar minha vida Do seu jeito Quero você Não precisa Me tirar de vez Dentro do peito Amo você Eu preciso Ter o seu amor De qualquer jeito Você me pegou de jeito Destruiu meu coração Falou que o nosso amor Era chuva de paixão Você me aceitou demais Me enganou Me fez sofrer Agora nem mesmo a lua Sabia entender você Meu coração Localteado De amor No suporte Nem aceita Te perder E o meu corpo Transpirando De prazer Te desejo Jamais e mais Não consegue Te esquecer Fale feitiço Amo você Mas não posso Levar minha vida Do seu jeito Quero você Não precisa Me tirar de vez Dentro do peito Amo você Eu preciso Ter o seu amor De qualquer jeito Amo você Mas não posso Levar minha vida Do seu jeito Quero você Não precisa Me tirar de vez Dentro do peito Amo você Eu preciso Ter o seu amor De qualquer jeito Meu amor Volta pro meu coração Não posso Te perder Sem ter você Não tem calor Vivo a sofrer Fujo de mim Sem ter o amor O teu sabor Me dá prazer É a luz do sol Queimando em mim Estrela dourada Preciso te ver Meu coração Tá sofrido demais Volta pro mim Me devolve a paz Que eu preciso Pra sobreviver Meu amor Volta pro meu coração Só quero amar você Meu amor Volta pro meu coração Não posso te perder Meu amor Volta pro meu coração Não posso te perder Meu amor Volta pro meu coração Não posso te perder Essa daqui toda a galera Vai gostar Vai dançar E vai se apaixonar É porra, petiço Simbora, simbora, simbora Como não for É o seu amor É mais que tudo É mais que tudo Me mexe com Eu te apaixonei E me entreguei Ai, ai, ai Eu te amou A senhora moçada Dança a cabana brela Você me deu um novo amor Vou pra sempre Vou pra sempre Vou pra sempre Vou pra sempre te amar Te encontrei A felicidade Minha vida Minha vida Vou te entregar Minha vida Uma flor É o seu amor É o seu amor É mais que tudo Minha vida Eu te apaixonei Eu te apaixonei E me entreguei Ai, ai, ai Eu te apaixonei Ai, ai, ai Eu te apaixonei Eu te apaixonei Eu te apaixonei Eu te apaixonei É a magia do forró É porra, petiço Eu te apaixonei Você me deu Um novo amor Um novo amor Eu vou pra sempre Te amar Te encontrei A felicidade Minha vida Vou te entregar Um amor É o seu amor É mais que tudo Minha vida Eu te apaixonei Eu te apaixonei E me entreguei E me entreguei Ai, ai Eu te amou Ai, ai Eu te amou Como um amor É o seu amor É mais que tudo Minha vida Eu te apaixonei Eu te apaixonei Eu te apaixonei E me entreguei Ai, ai Eu te amou Ai, ai Eu te amou Ai, ai Eu te amou Obrigado Obrigado, obrigado, gente Pelo carinho Valeu Eu te amo Eu te amou Eu te amo